O termo Skin Care, muito ouvido e falado, afinal, o que significa? Com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, esse termo Skin Care a gente ouve falar atualmente e em toda parte. Afinal, o que é Skin Care? Hoje o nome Skin Care está na boca do povo, literalmente, nas redes sociais e significa o cuidado com a pele. São passos, e aí existem vários tipos de Skin Care que muitas pessoas seguem, algumas pessoas famosas na internet, que tem esse passo a passo. É o seu cuidado com a pele no dia a dia. Então, o que você passa para limpar, o que você passa para tonificar, para hidratar, para proteger, como antioxidante, o antienvelhecimento, esse passo a passo de cuidado com a pele. Então, são os cuidados no dia a dia, em casa. E eles são importantes? Sim, é muito importante esse cuidado com a pele. A gente vê muita diferença em quem faz o cuidado com a pele diário, de manhã, às vezes durante o dia, se tem algum tempo, e à noite, para dormir. A pele dessas pessoas tem um vício melhor, uma produção de colágeno melhor, uma aparência melhor. Então, a gente vê realmente resultados muito bons em quem pratica o Skin Care. Ainda mais se forem associados a procedimentos de consultório. Aí é um casamento muito legal o Skin Care domiciliar e os tratamentos de consultório. Doutor João, e agora no inverno, existe uma tendência da gente ficar com a pele mais seca. É preciso ficar mais atenta? Isso. Então, as pessoas que têm a pele mais sensível. Então, a gente vê paciente com rosácea, dermatite seborreica, algumas dessas patologias que deixam a pele ainda mais sensível. Então, o nosso foco no inverno é hidratação e uso de antioxidantes. Doutor João, e quando você fala de hidratação, vamos esclarecer aqui. Porque muitas vezes, quando a gente ouve a palavra hidratação, se hidratar, a gente pensa automaticamente em água. Beber água, se hidratar. Não é desta hidratação que você está falando. Existe a hidratação do organismo como um todo, que aí se refere à ingestão de água. Agora, existe a hidratação da pele especificamente com produtos. E tem uma diferença entre água e óleo. Então, a nossa pele tem uma composição com água e uma composição com óleo. Então, é o óleo mesmo, que a gente conhece como aquela coisa gordurosa. A nossa pele precisa de algumas substâncias que são gordurosas, que são próprias da pele. Então, a gente tem que repor essas duas coisas. Óleo e água. Só que tem que ser específico, uma reposição específica. Então, as pessoas que têm tendência à acne, por exemplo, uma pele mais oleosa, elas têm uma quantidade maior de óleo, você não pode utilizar uma substância que cause acne ou que aumente essa oleosidade. Então, são produtos específicos para a pele oleosa. A gente tem que diferenciar o que é hidratação e o que é oleosidade. Porque, às vezes, uma pele oleosa, que a gente diz assim, que é uma pele com tendência à acne, aquela pele que fica com aquele aspecto com um pouquinho de sebo, essas pessoas têm que hidratar mais a pele, porque essas pessoas também têm pele seca. Então, a gente tem que diferenciar o que é a água e o que é oleosidade. Nossa, doutor João, super bem explicado e entendido, né? Porque quando a gente fala de hidratação, eu imagino que exista aí uma certa confusão. Acho que muita gente confunde. Existe essa confusão, não existe? Quando a gente fala de hidratação da pele, a gente fala de reposição de água para a pele e manter a água na pele. Então, a gente tem que usar produtos que reponham a água ali na superfície, na camada mais superficial da pele e que também que impeçam que você perda a água da sua pele para o meio ambiente. Que é como se fosse uma evaporação, vamos dizer assim. Mas o nome técnico é perda de água transepidérmica, ou seja, a água que sai da sua pele para o meio ambiente. Então, o objetivo da hidratação é manter a água ali na pele, diminuir essa perda e também repor água e algumas substâncias oleosas próprias da sua pele. Bom, tem muitas perguntas ainda, porque nossas perguntas nunca acabam para o Dr. João, né? E se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, manda para a gente através aí do nosso Instagram, por exemplo, que é um canal de comunicação muito legal e a gente traz aqui com o Dr. João. Mas, como ainda tem muita pergunta, semana que vem a gente volta. E semana que vem vamos falar de cuidados com os cabelos, agora nessa época mais fria do ano. É isso aí. Muito obrigada novamente pela sua presença. E fica aí os nossos agradecimentos à Derma e Co, que nos recebe, recebe o programa Lelinha Gentil, abre as portas para a gente trazer esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde. E aí E aí E aí E aí